Olá, meus amores! Hoje eu não vou aparecer no vídeo, tá bom? Porque eu vou tentar gravar pelo celular. Antes que vocês falem alguma coisa, eu já tenho um programa aqui, que é esse daqui, tá? Que grava a tela do computador, mas eu estou sem fone de ouvido aqui, tá bom? Então, é o meu fone quebrou e eu até agora não comprei outro. Então, quem quiser me dar um fone, eu agradeço, tá? Em vez de você reclamar, ai, porque está gravando com o celular, já que tem programas aí que dá para gravar a tela do computador, me dê um fone de ouvido, porque o meu quebrou. Coisa. Povo chato. Mas vamos lá, o vídeo de hoje, eu vou apertar aqui, peraí, não é para estar mostrando essa coisa linda, não, tá bom? Essas duas coisas lindas, não, tá? Eu vou mostrar um programa aqui, que me pediram, que foi a Camila que me pediu, qual é o editor que eu estou usando e tudo. Então, eu vou mostrar novamente o meu editor. E assim que eu comprar um fone, eu faço uns vídeos sobre ele, tá bom? Porque o povo quer saber como é que eu fiz minha vinheta. Eu estava usando um... Como é o nome, meu Deus? Eu estava usando um outro editor, que é da mesma empresa, tá? Só que eu estava usando o Undershore Filmora. Só que o Filmora, ele estava pedindo direto para eu poder ativar ele, tá? Aí, todo dia que eu abria o Filmora, eu tinha que ativar ele novamente. E isso estava ficando um saco. Então, eu resolvi abaixar novamente o Undershore Video Editor, que é esse aqui que eu uso. E ele já abriu aqui a interface dele. E eu sempre uso ele no modo completo. Com a tela de 16.9. Tá bom? Então, vamos lá. Não sei se eu tenho um vídeo aqui. Tem, tem. O que tem? O que tem mais? Tem. Foi o vídeo de que aqui, meu Deus? Aqui foi o vídeo que eu postei segunda-feira. De Maria. Eu vou eliminar alguns aqui. Alguns. Alguns. Uma coisa gostosa, meu neném. Oi, linda. Vamos lá. Bom. O vídeo aqui é mais pra mostrar pra vocês como é que eu faço a minha vinheta, tá? Primeiramente, eu tenho esse aqui que eu fiz. Que eu vou ensinar a vocês como foi que eu fiz isso aqui. Tá bom? E acho que eu vou ensinar isso aqui a vocês em outro vídeo. Ou nesse mesmo, não sei. Vou ver. E agora, o vídeo editor, ele vem com esses vídeos de exemplo. Tá? Aqui são algumas cores que eu nunca uso. E vem esses vídeos de exemplos. E o legal desse vídeo de exemplo É que eles são contagens regressivas. Então, é eles que eu uso, tá? As músicas que eu uso nos meus vídeos, eu peguei no YouTube, tá? Eu fiz o da Word pelo YouTube. Você vai no YouTube Criação e abaixa as músicas lá e você não tem problema com direitos autorais. Que é um saco esse negócio de direitos autorais. Então, essa aqui é a vinheta que eu tô usando agora, tá? Essa número 1. Eu venho, arrasto ela aqui pra minha barra de trabalho. E eu volto aqui pro meu arquivo. Eu pego meu desenho aqui. Boto aqui. Aí eu venho em Transições, tá? E escolho a transição que eu quero. A que eu tô usando ultimamente. É essa aqui. Tá? Aí eu arrasto ela aqui pro meio. Escolho outra transição. Vou botar qualquer uma. Eu vou botar essa aqui. Tá bom, meninas? Volto pro meu multimídia. E aqui já tá as minhas músicas que eu fiz o da Word do YouTube. Eu vou pegar essa aqui, que é a que eu tô usando. Ai, vem Maria. Alguém resolveu ligar o som. Para tudo. Pronto, eu votei. Alguém resolveu ligar o som. Eu tive que desligar por causa dos direitos autorais. Voltando. Então, eu arrastei a minha música aqui pra minha barra de ferramenta. E o que eu faço aqui? Eu diminuo a música até onde eu quero. E agora vamos lá pra nossa vinheta. Pronto, pronto. Vinheta pronta. Pronto. Êêêê! Minha vinheta tá pronta. E é só colocar o vídeo e salvar. Simples e fácil. Gosto muito de trabalhar com esse editor. Ele é super fácil pra quem não tem paciência. Eu, sinceramente, gente, já tentei abaixar o Sony Vegas. E eu não tenho paciência pra ele, não. Eu não consigo bulir nele. E o bom desse Wendershore é que ele vem todo em português. E ele tem vídeo no YouTube aí que ensina você a ativar ele, tá? E é super fácil de usar. Ele tem várias ferramentas legais. Tem os textos, tá? Eu vou chegar acima pra vocês verem. Ele tem os textos. Que é só você escolher um texto e arrastar aqui pra barrinha de texto, tá? Tem a barra de imagem, música, texto. Tem os efeitos. Que eu uso, às vezes, os efeitos, tá? De preto e branco. Tem vários efeitos legais, ó. Tá vendo? Aqui você pode colocar nos seus vídeos. Tem as imagens. Só que essas imagens aqui eu não uso. Algumas, de vez em quando, eu uso. Mas tem várias imagens legais, tá? A diferença desse Wendershore pra Wendershore Filmora é que o Filmora já tinha as músicas, entendeu? Já tinha algumas músicas já. Já esse aqui não tem. É a única diferença disso. Tem as transições que são legais também. Certo? São muito legais as transições. Só você escolher a que vocês mais gostam. Essa do coração aqui eu achei tão bonitinha. Né? Tem umas transições legais. Tem um... Aqui são os créditos pra você botar no final do vídeo. Se você quiser. Tem vários legais. O som. Tá? Tem vários sons aqui. Tem vários sons. Desculpa, gente. E tem a tela dividida. Que você pode fazer. A tela dividida. Você coloca dois vídeos. Três, quatro, cinco. Até seis vídeos você consegue colocar na tela dividida. Tá? E pra expotar... E pra terminar de fazer o seu vídeo. É só você apertar aqui em exportar. O meu sempre fica em AVI. Tá bom? E a minha resolução é 280 por 720. Tá, meninas? Essa é a minha resolução. 200 e... 1.280 por 720. Tá bom? É as minhas definições. Né? E aqui eu salvo. Ele abre de mente na página. Não tem muito... Trabalho não, tá? É assim que eu faço a minha vinheta. E eu vou mostrar o programa a vocês que eu uso pra poder fazer os meus desenhos. Né? Inclusive... A capa do meu blog. Tá bom? Eu vou fazer um... Um post em relação a como é que eu fiz o meu blog. Mas eu ainda tô estudando mais um pouquinho, tá? Então vamos lá abrir lá o nosso programa. Eu tô usando o Adobe Fireworks. Tá bom? Ai, Jesus. Pronto. Fireworks abriu. Eu venho aqui em Fireworks Documento PMG, tá? E eu boto 960 por 900, tá? Transparente. Ok. Então ele vai me abrir isso aqui. Tá em 100. Eu vou diminuir. Oi, gente. Então ele vai abrir isso aqui. E eu fui no Google, selecionei algumas... Algumas imagens PMG, que é aquelas imagens que tem um fundo transparente. Tá bom? E montei o meu banner. Tá? Não tem muita coisa não, gente. É simples e fácil. Eu montei o meu banner com a bonequinha. Entendeu? Eu escolhi o local da bonequinha. Tudo bonitinho aqui. Coloquei. É... Pra fazer... Eu vou fazer... Depois eu vou fazer um... 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 Como é que eu posso dizer? Eu vou fazer um tutorial completo, como é que eu fiz minha bonequinha. Mas aí vai ser melhor. Eu vou fazer com calma, porque eu não vou estar segurando o celular. Eu já vou estar já com o... Vou ver se eu compro um fone essa semana pra poder... É... Fazer isso pra vocês. Mas é esse aqui o programa que eu uso pra poder fazer a minha montagem, as minhas capas. Então eu falo o ouro, que eu vou com as imagens PMG de fundo transparente. E vou montando. Ela tão bonitinha. Tá bom? Bom... Camila e as meninas. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tá bom? Eu vou tentar fazer mais tutorial de programas que eu uso. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo e cheiro pros meninos e pras meninas. E tchau, tchau. Que eu fui. Fica calando e vai tomar porrada. Tchau.